Música Vai para o amor, pois você não at出去ают Pelo amor… Vou me unirar Quando está me fortear Ora, vai para a língua a seama Agora é o inútil Não cuidece Aliás, quando está ضar Vamos morra E eu adoro a minha alma e a minha contínua Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Pode ser meu Deus Para eu ser que não tem resultado Eu não tenho pra onde ir Eu não tenho pra onde ir Eu não tenho pra onde ir Começar contigo Saudades ter pelo amigo Saudades ter pelo amigo Eu não tenho pra onde ir Eu não tenho pra onde ir Com a força, com a força, com a força Eu vou voltar Na casa do pai Eu quero um amor Na casa do meu pai Eu vou estar tranquilo Eu não tenho pra onde ir 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 Aos, gente? Por favor, é de quem? De quem? De quem? Viu a noite de um? O que é que é que vai ser? É de quem? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? E o chão que eu já sei Aleluia, 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 aleluia Eu sinto falta da sua voz Eu sinto falta da saudade, caminhante Saudades do meu amigo, saudades do meu amigo Eu sinto falta da sua voz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL